Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pronto, eu sou muito bom, Geek Shot Vou dar aquela ré básica É um jogo de caracterização muito boa É um jogo que você pode se perder bastante Nossa, meu alenco foi destruído, não, vou morrer Caramba, eu vou destruir esse tanque Vou dar um chamo de hipoferrer Na caçapa É um jogo da nova loja, que é a marca dele Uma marca que não é muito famosa em fazer jogos Mas é uma marca Você pode comprar o jogo no site Eu não sei se ainda vende Na época que eu tinha a minha placa de... Na placa de vídeo antiga vendi Eu acho que isso era 2006, 2007 Eu não sei se ainda vende Essa versão completa desse jogo no site Mas é um jogo bem interessante Pra você jogar, passar o tempo É... Eu perdi, só tenho Excalibur agora A minha missão Ganhei a missão É... Agora esse carinha está falando aqui Pronto, o carinha terminou de falar Minha missão eu destruí Dois de dezessete Não destruí nenhum dos dezenove Dois dos quatro O tempo da missão foi Três de dezessete, dezoito, dezenove Pontos da missão Zero, trezentos e quarenta Tá, tá, isso aqui é bom É... Mas eu vou partindo, pessoal Vou deixar o link do jogo aí Embaixo pra vocês Vocês vão poder baixar Ele é um jogo bem pequeno Um jogo que deve funcionar a maioria dos computadores Você não precisa de ter Uma placa de vídeo para jogar ele Pode ser da API Ou então da MP Qualquer uma dessas marcas aí De placa de vídeo que você quiser Mas... É um jogo antigo Acho de 2006, 2004 Uma coisa assim Se você quiser baixar ele Eu vou deixar o link aí pra vocês Mas é isso, pessoal Valeu Obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau